E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a entrada no ar do Canal GOV, que traz um noticiário todo voltado para o cidadão, com políticas públicas que mudam para melhor a vida das pessoas. Verdade, Roberto. E o jornalista Marcos Uchoa conversou hoje sobre o Canal GOV com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, e com o presidente Lula. Vamos ouvir. Uchoa, faz um favor para mim. Você falou três vezes Canal GOV. Pelo amor de Deus, explica para mim e para quem está nos assistindo o que é o Canal GOV. Ah, o Canal GOV começa hoje, presidente, e é um canal que era da TV Brasil, da EBC, que é um canal que vai mostrar tudo o que o governo faz para o cidadão, todas as ações, as iniciativas, porque as pessoas às vezes não conhecem os seus direitos, não conhecem o que o governo está fazendo. E fica também essa especulação, às vezes fake news. Não, aqui não. No Canal GOV é a informação oficial. A pessoa vai saber de verdade o que o governo está fazendo para ela. É TV aberta. É TV aberta. E a pessoa vai poder ver em todos os estados. O Canal GOV, presidente, é um canal do governo, de prestação de serviços, de informação, sobre tudo aquilo que o governo faz, que os ministérios fazem. Também terá transmissão pelo YouTube e as pessoas poderão assistir em qualquer lugar do Brasil, em TV aberta, em TV a cabo. Assista a TV GOV. Lá vai ter tudo o que você quer de melhor. A verdade. Recado dado, né? E para saber como sintonizar o nosso Canal GOV, na sua televisão, a gente preparou uma página na internet com todos os canais em cada estado do país. É só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Ana, nesta página, a gente separou o conteúdo para que o telespectador consiga sintonizar o Canal GOV pela TV aberta, TV por assinatura e também pela antena parabólica.